Música Ora, estamos aqui na organização da Pobla de Baixo para promover o evento da Taça de Portugal de BMX. É pelo segundo ano consecutivo que estamos aqui, vamos vibrar com os campeonatos, com as corridas. Será muito interessante no dia 10 e 11 de maio, durante todo o dia. Porque no Espeto, Sopa Labrador, muitas motas e boa disposição, foi assim que no passado dia 1 de maio, que o Clube Motar Samaritano de Salreio se reuniu mais uma vez para festejar o seu 16º aniversário. Não foram só os membros do clube, mas outros se juntaram em prol deste festejo. Portanto, este é um grupo, somos uma equipa de trabalho mais ou menos de 15 pessoas. Há sempre um principal, que está mais à frente, sou eu. Com este tempo magnífico que está hoje, eu espero que até seja melhor que o ano passado. No ano passado tivemos uma média de 250 inscrições. Pessoal de Ceia, Mangual, Tabuaço, Viseu, Lisboa. E estamos à espera, ainda é um bocado cedo. É sempre outra das 10, pessoal que vem de longe, 10, 10 e meia, começa a chegar. Temos umas expectativas até melhores que o ano passado, por causa do tempo, que está há muito bom tempo. Mais de 200 veículos motorizados percorreram o trajeto, tendo como partida a sede do Clube Motar Samaritano em Salreio, seguindo pela Câmara Municipal de Estarreja e com destino ao Parque Montebranco na Torreira, voltando assim ao final da tarde para a sede do Clube. Todos os anos organizamos, todos os anos, dia 1 de maio. E por esse motivo é que fazemos há 6 anos, não é? E temos à espera os nossos colegas todos. É sempre o porco de espeto, que é tradicional, cerveja, que é a que não pode faltar, e bom ambiente musical. Vocês têm algum apoio aqui no vosso clube? Temos da Câmara Municipal de Estarreja, da Junta da Freguesia de Salreio. Final de tarde e passada, esta iniciativa teve como objetivo ainda ajudar um membro do clube na ingressão de fundos para a sua recuperação. Festejo com direito a boa de aniversário fez terminar, assim, mais um ano de boas recordações para o Clube Motar Samaritano de Salreio. O Clube Motar Samaritano de Salreio O Clube Motar Samaritano de Salreio